Olha a pegada do Edson Vieira O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto É linda de uma vez com esse chifro Ele te falta com respeito e não dar atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer E o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele E você se amarra na minha língua Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluca, te arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele E você se amarra na minha língua E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluca, te arrepia todinha E a gente faz amor E agora pra cantar comigo chamo ele Vem pra cá mestre Zé cantor Deixa comigo meu amigo Edson Agora eu vou cantar a linguinha Na pegada do meu amigo Edson Vieira E senta pra mim Rapaz, você tá de parabéns, né negão Você mora aqui no meu coração Aqui com a Galiléia Falou meu mundo Falou Donatinho de Mali, rapaz Beguezões, Eduardo Toma de Ouro aí, rapaz Mas Donatinho bonita É nego, é Olha um turquinho aí, neguinho É que era bonito aí, viu Ah, aquele joinha Donatinho de Mali, rapaz Pelo amor de Deus Eu tô morrendo de cedo, Diaguinho Rapaz, eu sou pai de família, Diaguinho do céu Alô, Júnior Moreno, rapaz Tu mandou aqui ali, ó Vai de parabéns Ele tá lá no show, hein, negão Foi em primeiro lugar Júnior Moreno não Aqui tem galo correndo do arreio, rapaz Quero ver o meu velho, Júnior Tá por aqui hoje, não? Tá lá embaixo O homem é diferente Os jemezinhos estão no rão Minha Maria Minha Maria falava um turquinho aí Aquele joinha Dia 11 de setembro, né Tamo lá junto Parabéns, tamo lá Parabéns, tamo lá Que foi em Deus Junto, meu velho Você é diferente, rapaz Da tropa aí Você é dos criatóis Pra ver da região Que você tá roda É você Alô, Silão Alô, minha galera Aqui é o setembro, né, Silão Valeu, meu garoto Tamo aqui pra te ajudar Rapaz, se vim, raparigueiro Fui pro marido meio Lá tava com duas negu Em cada perna Desceu mortendo Até em bodego Bó, pai Aí ele falou assim Flávio Caraca, quando ela tem sua tampa Porra, rapaz O neguinho é mal sério Olha lá, neguinho Neguinho Ah, neguinho Diferente Neguinho Neguidade escala Aperdeu chinelo, neguinho Ah, o quê, neguinho? Jogou na pitú Conversa é essa, mo Vai, neguinho? Vai, tá me matando o coração Pelo amor de Deus, viu? Eita Vai de ouro pra cá Chega aqui Sem nem um tiro no bolso Vagabundo Vem, tá me matando o nosso amigo Chiquinho Candeia Dois, rapaz Esmeralto Tris Galão Tris Angelito Tris Bem-vindo Tris Da Chiquinho Candeia Nossa amiga Chiquinho Candeia Propriedade do animal Top Tris Né, meu velho? Vamos aí Tratador Jitanga Rapaz É diferente Valeu, Jitanga É isso aí, meu amigo Rapaz Rapaz Isso é uma diferente Rapaz Corta pra cá Passe, ó Deixa de fogar Põe o dinheiro pra fora aí Vai em quem mesmo Alô, tatuador Ferrinho, rapaz É de carrazeira Rapaz É uma diferente É uma tratadora, não Sabe ganhando? Valeu, Valente Valeu, Valente Pedinho, pedinho Vaqueiro, pedinho Matos Lá em Uera Só se for rodovinha Alô, pedinho Tamo junto, meu filho Obrigado Você é nóis Tu play tá aí filmando você aí Pedro Vaqueiro Esse porta é vaquejada Valeu Amigo, fã Homem é apaixonado de natureza, menino Gato e mulher bonitos Bota pra terceira, não é, meu filho Aqui nosso amigo Bolota, rapaz Tratador diferente Valeu, eterno Bolota Jó que forte Região naquele tempo Valeu, Bolota, meu velho Você é tratadora, meu velho O tempo passou, já foi Valeu, meu garoto Três irmãos Três irmãos Três irmãos Três irmãos Três irmãos Três irmãos Alô, amigo, rapaz Nego, que por enquanto Esmeralda Tris Desfilando na pista aí Animal lindo de se ver Essa é a Esmeralda Tris Rapaz O Nego Preciso dizer Preciso Sente verdade Vamos pôr em cima de você Aí, ó Aí, ó Nossa, é três 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 Não, não vai ver agora, não Olha Miguel aí, olha Olha o Miguel aí Olha a simbolinha, olha a simbolinha Eu tô de Railu, SW4, o Aparigueri, o rei descontado Eu tô de Railu, SW4, o Aparigueri, o rei descontado Eu tô de Railu, SW4, Aparigueri, o rei descontado Eu tô de Railu, SW4, Aparigueri, o rei descontado Bota o mar, o 22, a rovinha fica doida Ao som do paredão, vai vender Aparigueri, o rei descontado Aparigueri, o rei descontado Aparigueri, o rei descontado Aparigueri, o rei descontado Vê se abrir Aparigueri, o rei descontado 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 O que é isso? E aí, menino, você vem de cara, menino? Aí vem. Alejinho, alejinho. Quarão para a aguinha? 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 Para a aguinha, rapaz. Olha aí a nova pegada do Edson Vieira, rapaz O AKP é do... Grava pro centro do Icó Aqui também nós apaixonamos, rapaz Vai, vai, vai Fiquei no sofá esperando você Quais a bem que eu sentei E não além do coração a perdi a doer E doer Não fiquei com ninguém Primeiro porque quem se aproximou de mim Fala com o lado que você aprontou comigo Graças a Deus arranjou um monte de amigos Segura o animal, o animal bem-vindo, rapaz Oba, oba, animal Calma, rapaz, calma, calma Na hora, meu pai, na hora Ora, tá vindo aí, garoto Abra as tampas e deixa eu descer de lá pra cá, menino Abra as tampas e deixa eu descer Saiu, menino Vem na raia 1, esmeralda 3 Na raia 2, galã 3 Na raia 3, Bolt Na raia 4, Angelita Na raia 5, bem-vindo Carreira linda de se ver Vem galã, vem bem-vindo Vem galã, vem se batendo um do outro Vai dar o Bolt Bolt Toma a carreira 1 Pera aí, relaxa, calma aí Pera aí Vai pro olho da cama, menino Vai malandra Eita, loucato Brincando com o bumbum Ah, ah, ah Gua, du, ah, ah Vai malandra Ah, ah, ah Eita, loucato Brincando com o bumbum Ah, ah, ah Gua, du, ah, ah Tá pedindo Ah, ah, ah Se prepare, eu vou dançar Preste atenção Ah, ah, ah Gua, du, ah, ah Sei a coita, ah, ah Seu de olhado É se que carné o chão Ou até quero a mentira Me olhando o gosto Todo de pego de rei Vai se eu começar Embraçando contigo Tá, que, tá Boa lá que desce Fogolinha, cabrinho, danhinho De sonhadora São Luiz Durval Estamos lá mesmo Vendeu 3 de setembro Parque Maria Querré, rapaz É isso aí Bora, Anitta Vem agora Saiu, menino Vem sem bolinha Vem, cabrinho Vem, Anitta E sonhadora Vem rompendo pelo meio Ali, agora Bora, Anitta Vem, cabrinho Vem, Anitta Vem, Anitta Vem, Anitta Vem rompendo pelo meio Anitta Vem, Anitta Parabéns, meu irmão Gil, seu pai Primeira colocação, meu irmão Você merece Anitta Primeira colocação Levada, rapaz O que você é, amor É isso aí, Gil Tudo bem, meu irmão Estamos aí Esse homem faz loucura Esse homem faz loucura Eita, Gil Não precisa chorar, não Segura os dedos Pois é, moço Pois é, ele sofreu um acidente, rapaz Infelizmente, né Eu tô colando ouro Pois é, rapaz Eu fui pro Rodiná Deu um estrapalador Morrendo, seu ego Felizmente Mas aí, o que acontece, Gil É incrível, meu irmão É isso aí, meu irmão É isso aí que é a primeira vez Com a armada do meu filho Foi verdade Foi verdade Pegou 14 pontos na barriga Aí, eu tô morrendo Se eu me peguei assim mesmo Tá aí pra brincar, foi Deus Vamos ganhar a prevenção com ela, foi Deus Logo logo Quase que me acabo dessa vez Mas dessa vez Foi diferente Foi que disse que o que os olhos não vê O coração não sente E quase que me acabo dessa vez Mas dessa vez Foi diferente Foi que disse que o que os olhos não vê O coração não sente O que cê tá passando Também já passei Dói, né? A você E me aguente aí Como eu aguentei Até mais vezes O que cê tá passando Também já passei Dói, né? A você E me aguente aí Como eu aguentei Até mais vezes Esse aprende É contumar cuidado E juízo É coisa onde se foi Para te aviso Olá, meu garoto Agradecer nossos amigos Pelo convite Nos amigos Aniel E tudo que tá aí Temos aí junto Me espera, Aniel Temos que nós já Temos amigos Tá de parabéns Tô lembrando De uma olhada Minha irmã Amiga demais Irmão Ragudo Meu cunhado Zé Pigode Minha Silvinha Gabriela Ana Flávia E o cheiro do coração do tio Um abraço, meu amor Temos juntos A família E apoiando sempre Também, meu filho Obrigado, Aniel Temos juntos, meu garoto Vê se aprende Vê se esse coração teimoso Fazer só mais um pouco Cauteloso Oh, oh, oh Olê, meu parceiro Vinte Almeida Luiz Guatu Alonja Maria Cabide Olavo Neto Toca-te aqui Sou o Borano Nova Emissão Alto Valantes Alto Escola Sertão Vai quase que me acabo Dessa vez Mas dessa vez Pois tiverem